E hoje o meu convidado do projeto Lives no Mar das Artes é o querido do Adriano Cruz. Eu vou fazer uma apresentação aqui dele bem breve para já chamar ele aqui para a gente conversar. O Adriano Cruz, ele é cearense formado em educação física. Ele veio para São Paulo aos 18 anos e desde então ele se apaixonou cada vez mais pela arte circense, que ele aprendeu com um colega que trabalhava num projeto social com ele. Ele já trabalhou em circo de lona e com circo teatro na parte técnica, mas o seu início como circense se deu em festas de aniversário, portas de loja, intervenções circenses e outras. Sempre conciliou a sua arte com outra profissão que não sai dele, a de educador social, na qual permanece trabalhando e inserindo a sua arte e identidade nela. Na companhia Smile Circus, ele é ator e diretor, palhaço e malabarista. A companhia existe há oito anos, mais ou menos, e eles já fizeram algumas coisas nas cidades aqui do litoral norte, como participar do MIT, mostra de teatro independente, o FEPED, Festival de Pequenos Teatros Independentes, entre outras. No Vale do Paraíba, eles viajam bastante também com a oficina Vivências de Circo. Atualmente, ele é artista orientador de circo das oficinas culturais da Fundá, que é meu parceiro aqui nas oficinas culturais, e ele toca o espaço cultural da Companhia Smile Circus, que é recém montado aqui em Caraguatatuba, um espaço super bonitinho, que já fica aqui a dica para quem não conhece conhecer. E eu vou chamar aqui, então, esse moço para a gente bater um papo sobre as artes do circo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, querido. Muito obrigado pelos elogios aí, pela apresentação que você fez. Dá para você escrever a minha grafia já. Está vendo? Gente, boa noite aí de casa. Você merece todos eles. Muito prazer, tá, gente? Para quem não me conhece aí. E muito obrigado, Ailton, pelo convite. Estou muito lisojado, muito feliz por esse convite. Você que é um grande nome aí no teatro. A gente se conhece muito pouco, mas eu sei que você tem um repertório gigantesco aí. E esse bate-papo vai ser muito gostoso. Tenho certeza disso. Você é uma pessoa incrível e um artista super dedicado. Infelizmente, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? A gente se conhece de reunião da Fundac, né? Oi, Antônio. Seja bem-vindo. Bom, Adriano, eu fiz uma apresentação meio protocolar a respeito de você. Se você quiser, depois eu escrevo a tua biografia com prazer. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a tua trajetória nesse mundo artístico. Desde o comecinho, quando surgiu o teu interesse por arte? Como que isso despertou? Conta aí pra gente. Na verdade, eu sou natural de cursos lá do Ceará. Uma cidade pequena, mas ao mesmo tamanho de Nova York. Eu amo o Ceará, viu? Tenho que te falar isso. Eu sou mega apaixonado pelo Ceará. Aí, as minhas primeiras lembranças de arte, elas vêm também do circo. Porque na casa da minha avó, eu moro em algum criado, eu moro com a minha avó desde muito bebê ainda. E aí, na frente, tinha um terreno baldio, que vinha os grandes circos da região, que tinha animais naquela época. E eram baratos. Naquela época, o salário mínimo era 380 reais. E o circo, o ingresso era 3 reais. Só que a nossa condição era muito ruim. Pra 3 reais, a gente não tinha. Minha avó sustentava a casa com a aposentadoria dela, ela vendia bolo, que ao dia a gente não tinha dinheiro pra ir pro circo. A gente via aquelas filas se tornando na frente, e aquela gargalhada mesmo, e eu ficava sentado no muro. O muro de um metro e meio, e eu ficava sentado escutando o circo. Imaginando o que que tinha lá dentro. O circo na versão podcast, só. Isso. Eu ficava imaginando, eu ficava rindo daquilo. Muito poucas vezes eu tive a oportunidade de realmente ir. E eu gostava muito do malavarismo já, e gostava muito do palhaço. Só que eu tinha medo do palhaço. Mas não era medo da figura do palhaço. Era medo dele me chamar lá pra frente. Nossa, Era medo de ser exposto pelo palhaço. Isso. Eu morria de medo disso. E a gente não tinha muita condição, e raramente a gente ia. Tanto é que tinha muitos animais naquela época, que não fazia nada no circo. Era só pra ser atrativo. A gente ia de dia, viaja, aulas lá, tudo. Aí o circo era tão simples, assim, tão pobre, que você via lá o cara, você ficava impressionando. Nossa, o artista lá tá lá, lavando roupa, gente. E um tipo de galinha, sabe? Toda uma vida normal. E pra mim era, tipo, hoje em dia como se fosse um artista do circo de solé, e de alta categoria. Pra mim, na minha imagem de criança, na minha imagem de criança, aquilo era genial. E aí, beleza. E aí, uma vez eu fui num circo, me impressionou tanto, que eu queria fazer isso no meu quintal. Eu coloquei duas estaques e coloquei uma corda. que não dava pra equilibrar, não. Porque a corda ficava no chão, né? Fazia malabora com o limão, tudo. E aí, foi uma das primeiras iniciativas do circo, assim. Desde pequeno, já desenho, faço mangá, faço algumas coisas. Já até trabalhei com isso, faço projeto social. Que legal! Foi a minha porta de ingresso pro projeto social. Mas eu vou chegar lá. Aí, brinquei de circo nessa época, desisti disso. Aí eu entrei, eu fiz teatro também, na escola. Sabe aquelas peças da escola, assim? Isso, um pouquinho depois. Fiz aquelas peças não muito infantil, mas, sim, de baixo recurso, que não tinha muita fala, sabe? Umas coisas assim. Eu sempre fui muito tímido na escola. Fui bagunceiro, horrores. Mas aquele bagunceiro que sempre se sapa. Mas a bagunça fica tão, ó. Tem vergonha. Fica escondido. Fica escondido. E eu comecei a gostar do teatro. Só que eu nunca tive, assim, tive pretensão de passar daquele negócio de escola. A gente fazia aquela pecinha no final do ano, quando tinha feira de ciências. A gente fazia uma coisinha ali pra apresentar tudo. Já era. E aí o meu negócio era desenhar. E eu ia vir com a... Se um dia eu viesse pra São Paulo, ia arrumar um emprego com isso. E eu sonhava com isso. Mas já tinha o interesse de vir pra São Paulo, já. Conhecer, só. Porque os meus pais, eles já moram aqui há muito tempo, antes de mim. Meu pai já vai fazer uns 30 anos. Quando eu tava no Ceará, já fazia 5. 5 que ele morava aqui, mais ou menos. 5, 10 anos que ele morava aqui. Aí depois a minha mãe veio. E aí eu tava naquela fase rebelde da escola. Tinha repetido um ano já, não queria estudar. Não precisava mais, não. Aí minha avó falou. Então você vai lá pra casa da sua mãe e vai tentar a vida por lá agora. E quando você fala São Paulo, é São Paulo capital que seu pai morava? Não, é São Paulo. O estado de São Paulo. É o estado de São Paulo. Eu vou falar por que eu falo de São Paulo. Porque a gente, quando mora no Nordeste, a gente tem aquele estereotipo, né? Ah, você vai pra São Paulo. Aí tem aqueles prédios gigantescos, perigo, metrô e tal. Então, meio que a gente fica imaginando isso. É. Aí eu vim morar em São Sebastião. Achei que ele ia dar um paraíso. Ia pra praia todo dia. Até no frio eu ia pra praia. Mas significa que eu tinha visto água, né? Mas é muito lindo, né? É. Aí eu comecei a fazer uns bicos num circo navegador, que eu não conseguia entrar aí. Ah, eu era do Braeta. Eu era ajudante lá. Eu pintava, ajudava no arquibancado. Fazia várias coisas. Nessa época, que era círculo de lona. Ele ganhou o PROAC, na época, de fazer um espetáculo de 10 anos. Aí eu ajudei ele nas duas temporadas. E eu amadureci muito isso. Porque tinha toda a questão de produção. Aí depois eu passei pra ser o orientador de plateia, organizar a galera. Que era um projeto gigantesco. Em todas as escolas de São Sebastião. É, o Braeta é uma referência aqui, né? No litoral de circo, de teatro, né? Ele é um cara genial. Não sei se você conhece ele pessoalmente. Sim, conheço. Conheci lá o espaço. Achei incrível o trabalho dele. Ele é um cara monstro. De produção, de intelectual, de ser humano, de artista. Ele é um cara hiper completo. E eu me inspiro muito nele. Maravilhoso. E aí, voltou na minha trajetória lá. Aí, eu trabalhava lá. Só que eu não tinha intenção de ser artista. Nem queria, sabe? Nem queria aparecer. Aí, uma vez, aconteceu até um episódio. Eu fui dobrar a lona do palco lá. Só dobrar pra tirar. Porque eu era contra a regra. Aí, a galera começou a aplaudir disso. E eu fico morrendo de vergonha, né? Mas eu não tinha nem intenção disso, não. De aparecer nem nada. Foi aí que eu calhei de entrar num projeto social. Ao mesmo tempo de voluntário. Pra dar aula de desenho e pintura. Mangá, assim, sabe? Aí, eu fazia... Se você quiser interromper aí, você vai interromper, né? Senão, Paulo, eu vou... Tá, não. Vai lá, vai lá. Eu quero ouvir essa história aí. Aí, eu fazia mangá. Eu ensinava pras crianças. Isso é o Sebastião ainda, tá? Tá. Um projeto que tinha crianças de 6 a 17 anos. Eu ia ser adolescente. Aí, eu tava de voluntário. Fiquei lá quase um ano. Aí, apareceu uma oportunidade. E auxiliar administrativo. Totalmente fora da arte. Na mesma empresa. No mesmo projeto. Aí, eu precisava ganhar, né? Enquanto isso, eu tava trabalhando com o Luciano ainda. Fazia o... É, porque o povo não sabe, mas a artista tem que viver, né? Então, às vezes, a gente faz outras coisas. Milhões de outras coisas da vida, né? Tem que viver e pagar a conta, né? E sonhar. E pagar os sonhos. Porque os sonhos são caros. Opa! E aí, eu continuava fazendo evento com ele no final de semana e tal. Aí, passei pra auxiliar administrativo. Beleza. Tava lá do lugar aqui, fazendo matrícula, tudo. Aí, eu conheci o professor de circo. Até então, a gente não era amigo. A gente tinha funcionário assim, mas não. E aí, ele tinha perna de pau, malabares. Milhões de coisas lá. E aí, no final do ano, a gente tinha sempre aquela apresentação que nem a Kundak tem. Todos os anos, montar o trabalho. E aí, ele fez uma apresentação no teatro de São Sebastião. Se eu não me engano, foi do patinho feio. E aí, eu comecei a produzir coisas. A gente produziu um ovo gigante e tal. De papelagem. Nunca tinha feito. Pra ele quebrar dentro, sair. Ajudei a produzir isso. Também, eu me interessei em fazer acessórios. A gente fez um boi de conchas também. De arame, de moço, papelagem. Fizemos todo esse trabalho aí. Aí, um dia, eu falei, você quer andar de perna de pau? Não, eu tô com medo de andar disso. Aí, eu sempre fui meio desafiador assim, né? Vamos, vai. Cara, eu me apaixonei disso. Eu tava ali também, né? Fala lá. Na hora do almoço e tal. Aí, depois eu tenho um trecho pra contar essa história da hora do almoço. Não vou contar agora, vai. Senão eu esqueci. Às vezes, na hora do almoço, a gente ia andar de perna de pau uma hora. E a gente morava num lugar que... A gente trabalhava num lugar que tinha, tipo, morríamos. A gente descia e ia andar na... Beleza. Eu nunca andei de perna de pau, sabia? Isso é uma coisa que eu tenho vontade de aprender. Eu fiz uma vez uma... Dentro de uma oficina de teatro, que tinha de preparação de atores, tinha um dos módulos. Era a técnica circense pra gente. Mas eram técnicas voltadas pro treinamento, do ator, né? Mas não tinha essa coisa de perna de pau. E eu acho tão legal perna de pau, né? Tem o espetáculo Romeu e Julieta. Não sei se tu chegou a assistir do Galpão, que eles fazem uma boa parte do espetáculo, abertura, inclusive, em perna de pau. Eu acho aquilo incrível, assim. Imagino que é muito difícil, né? Grupo Galpão é um sonho, aquele negócio. É demais, né? Tem milhões de memórias na minha cabeça. É, é muito demais. Eu pego em Caraguá pra aquela estrutura gigantesca. Monstruosa, né? É, monstruosa. Eles são muito talentosos, né? É, além do talento, quando eu vou num espetáculo, alguma coisa, eu fico ali na parte técnica. Me atrai muito. Eu fico imaginando tudo aquilo ali. Transporte, logística. É como... Cabeça de produtor, né? É. Isso é uma época que eu peguei nesse ano. Ah, é? É, monstruosa. O cara é muito produtor. Então, aí eu trabalhei... Aí a gente andava de perna de pau tudo. Aí eu vinha pra Caraguá, porque ele morava em Caraguá. Só que aí eu não conhecia nada de Caraguá, sabe? Parecia que eu tava no centro de São Paulo. Eu me perdi em Caraguá. Aí a gente vinha, pousava, como a gente falava na época, na casa dele. Aí vamos andar de perna de pau no centro? Vamos. A gente saía da ponte seca aqui e até o centro de perna de pau, pelas coisas assim. Porque o maior laboratório de perna de pau é na rua. que tem degrau, asfalto, pedra, milhões de possibilidades. Mas é a quantidade de tombo na rua, não rolava? Vamos chegar lá. Aí eu fui andar e tal. Tem umas técnicas pra cair também. Tem toda uma técnica. Pra tentar não se machucar. Projetar um pouco pra frente, apoiar os joelhos e a mão. Simultaneamente. Tem todo um processo. Quando a gente aprende, a gente aprende até cair. Até cair. As possibilidades. Às vezes você tá de lado aqui, você vai cair, você vai dar o tom pro lado, tudo. É importante, né? Porque o tombo é quase inevitável, né? Eu acho. Não sei. Eu acho, Paulo. Agora eu não tô andando muito. Faz um tempo que eu não ando de perna de pau. Mas nos meus primeiros cinco anos de cinco, eu andava demais. E aí eu posso te contar que eu acho que eu caí, eu acho que umas cinco vezes. Um tombo por ano, talvez. Olha. Uma média de um tombo por ano. É, mas a gente tinha muita prática. E muita experiência. Porque você vai ganhando experiência com o tempo, né? De folha, ria. Qual o material... E o corpo também vai entendendo a perna de pau, né? Eu acho. Acho que é uma coisa do corpo também entender, né? Ficar naquela memória do equilíbrio. Eu acho que tem uma coisa... Você adiçou naquela perna aqui. A gente usa um tipo de perna de pau diferente. Que ela é presa na canela, assim. Ou fivela ou com velho. Então aquilo faz parte do seu corpo. É como se você estivesse andando com a sua perna. O que a gente vai fazer é tomar cuidado com os obstáculos da rua. E geralmente na perna de pau você tem que estar marchando. Que é equilibrando. Dá até para você não estar ficando um pouco parado. Mas é... A gente leva tão natural. Eu já fiz festa de cinco horas na perna de pau. Nossa senhora. Direto? Direto. Caramba. E aí eu usava uma perna de pau menor. Que é as grandonas de 80 centímetros, metro. Te dá menos... Te dá mais altura, mais visibilidade. Mas às vezes fica mais... Mais perigoso também, né? Olha o Tote aí. Saudade da perna de pau. Ah, tu andava de perna de pau também, Tote? O Tote é um querido, grande técnico lá de São Paulo. Ator também, de uma companhia lá em São Paulo. Olha o Flavinho aí, seja bem-vindo. Não sabia que você andava de perna de pau, Tote? Vai mandando tchau para a galera aí. No meio da entrevista. Pode interromper, tá? Eu vou falando aí. E quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta também, tá? Durante aqui a live. Fiquem à vontade. Manda pergunta aí para interagir com a gente. É. E aí eu fui andar no centro aí nesse dia. Foi a minha primeira vez andando na rua, assim, para valer mesmo. Aí eu fui subir aquela escadaria do Banco do Brasil. Escada mesmo. Aquela que é mais próximo do centro. Aí eu subi três degraus, não tô com o terceiro pé e roscou. Aí eu coloquei a mão e fiquei preso assim no vidro. Eu tava com a perna de 80 já, uma grandona. Que situação. Aí eu fui andando até o centro, tudo ali é onde é a Ponto Frio. Já contei essas histórias milhões de vezes. Mas é o que mais me marcou pra me dar o pontapé na carreira. Eu tava andando de perna de pau. Aí uma moça chegou do meu lado e falou assim. Moço, meu filho pode tocar na perna de pau? Porque ele é cego. Ele queria saber qual que é a sensação. E aí o menino foi lá. Cara, de lá pra cá. Falei, sei o que era o que eu falei na minha vida. Eu já contei isso por diversas vezes. E mesmo assim, é uma coisa que me fez acreditar nisso. Que a gente pode transformar por pequenas coisas. Foi a partir daí que você começou a fazer ações mais voltadas à questão do social também? Também, também. Eu comecei a encarar isso como uma alternativa. Como uma escolha. Uma alternativa foi uma escolha. Escolha de vida. Nunca abandonei a arte de lá pra cá. Tive que parar de estar em cena. Mas não acabando nem. Aí continuei no projeto social. Fiz umas oficinas com o Centro Draedo. Depois de um tempo, fiz uma produção de um espetáculo. E durante esse tempo todo, você fazendo aula e treinando circo. Fazendo oficina. Indo pra praia treinar. Olha lá. Lê aí os comentários. Ah, fizemos aqui em Diadema uma quadrilha de perna de pau em algumas festas juninas. E já fizemos também comissão de frente em escola de samba. Menino, então tu anda muito, Toti. É. Você já participou também de quadrilha de perna de pau? Tá vendo? A gente fez também comissão de perna de pau. É? Que legal. A gente fez mais com menos pessoas, né? A gente fez com as crianças do projeto. No projeto, todas as crianças queriam andar. E a gente tinha tipo 20, 30 perna de pau lá. Oi Silvia, seja bem-vinda. Mas e aí? Durante esse período, eu tava no projeto, trabalhando. Ajudando dentro das produções, tudo. Fazia muito aniversário, festa. Podomínio, escola. Fazia milhões de coisas. Eu já ganhava uma grana com isso. E que é uma grande escola, né? Pra desenvolver técnica de circense. Porque o contato é muito direto com o público. Mas situações bem inusitadas, né? Que rolam. O melhor laboratório é a prática, talvez. É a rua, é as pessoas. É o público diversificado. Quanto mais diferente, melhor. Uhum. Aí. Travou aqui. Travou? Voltou. Voltou. Travou, mas voltou. No começo, começo. Eu usava muito os equipamentos desse Gepson. Pro meu professor. Ele saiu da arte agora. Ele era da cidade aqui. Ele fazia tudo. Ele era de teatro. A Luanda, a Bruna. A Diba. Ele fez várias peças na cidade. Ah, que legal. Tem história aqui. Ele tem que abandonar agora. Há alguns anos aqui, ele abandonou. Na época, ele me emprestava porque eu não tinha dinheiro pra isso. Eu ganhava, sei lá, 700 reais. Pra ajudar em casa e tudo. E aí, eu comecei a fabricar os meus equipamentos, né? Clave, bolinha. Isso o Ed nem guardava. Caramba, o Ed tem seis anos. Eu já fazia isso. Já fazia pro projeto, que não tinha recurso de comprar. E fazia pra me treinar. Bolinha, claro. É porque tem isso, né? Você tem... Não tem como não ter o equipamento pra treinar, né? E ao mesmo tempo, quando você tá no começo, a grana é curta. Ainda tá começando a talvez vir a entrar. Aí é complicado mesmo, né? Aí o lance do empréstimo é fundamental, né? E aí você sabe como eu posso... É batalhador e vitorioso. Nessa época, onde todo mundo falava isso, eu aprendi a costurar. Pra poder fazer as minhas próprias roupas. Me arrasou. Muito bom. E não vou fazer um peixe de noivo hoje em dia, mas... Sei lá, pregar um botão, fazer uma borda, cortar... Fazer algumas coisas... E se vira bem. E virar. Eu sou muito insuficiente, talvez. Não sei se é essa palavra exata. Você é bastante autodidata, me parece, né? Você mete as caras e aprende e faz, né? E vou embora. E aí... Passei a morar em Caracol. Continuava fazendo os eventos, tudo. No aniversário, nunca parei de fazer isso. Agora que eu parei, eu tenho. Foi uma questão de escolha também. Me dedicar ao espaço, fazer coisas maiores. Então, foi isso que eu não faço. Certo. Vamos querer falar desse espaço aí depois, hein? Vamos lá. Vamos falar. Vou falar da trajetória ainda. Se eu estiver falando demais, você me interrompe. Não, não. Vamos lá que está ótimo. Aí eu comecei... Aí eu precisei trabalhar na Ilha Morena. Que era um hotel que tem... Porque estava difícil sobreviver de arte. Os eventos estavam muito fracos. Foi na época mesmo que o Ed chegou. Já estavam muito fracos os eventos. A gente conseguia ganhar uma grana legal. Depois o mercado ficou sucateado. E fazer evento em loja. Mas já estava bem complicado. E aí eu estava lá. Eu trabalhava na portaria. Foi um tempo bem... Fiquei quatro anos, basicamente, sem apresentar pouquíssimas vezes. Em quatro anos. Mas já estava sonhando. Estava sonhando com isso aqui já. Estava sonhando com isso. Estava escrevendo espetáculos. Estava pensando em ideias. Estava produzindo em casa. Você que cria todos os seus espetáculos. Todos os espetáculos teus. Os seus espetáculos todos você que cria. Desde esse momento para cá. Eu tenho muito. Eu tenho cinco espetáculos de gaveta. Que está na gaveta para estrear. Eu tenho um que está redondão. E eu vou chegar até esse ponto. Como a gente chegou nesse espetáculo. Porque o meu foco nunca foi montar assim, espetáculo. Então, nessa época, eu estava na cabeça de fazer eventos. Tava de oficina. Nessa época, eu fiz muito oficina também com esse ano. De outras coisas. De manipulação de boneco. De máscara. De livro. De coaleiro. Fiz algumas coisas nessa época. Foi quando ele começou com o espaço cultural. E quando surge a ideia de um trabalho. De um espetáculo. Aí você já começa a escrever. Ele vem anotar tudo e põe na gaveta. E vai desenvolvendo. E aí, quando tem a oportunidade, você põe ele para andar. É isso? Duas coisas que o artista necessita. Qual é o teu processo? O processo é simples. Eu vou te explicar como é a minha cabeça. É a cabeça de Sagitariano. Vamos lá. Isso que eu conheço simples. Ah, está ótimo. Um pouco. Imagina um corredor gigantesco. Com várias prateleiras e muitas gavetas. Essa é a minha cabeça. E muitas gavetas abertas. Mas tudo separado com categoria. Mas tudo aberto. Esse é o meu processo. Eu tenho uma ideia. Começo a escrever. Eu vou te cunhar. Começo a produzir par. Deixo a gaveta aberta. E vou para outra coisa. Eu produzo outra coisa. Vou para outro. Agora eu tenho um processo mental de ir fechando as gavetas. Bem Sagitariano mesmo. Arrasou. Eu vou sonhando. O Sagitariano não é esse sonho. Ele viaja. Tem coisas impossíveis. Mas é bom porque o Sagitariano sonha, ele viaja. Mas ele faz. Ele executa as coisas. Ele põe para andar. Graças a Deus. Eu não posso falar para você que eu estou fazendo tudo o que eu quis nessa vida. E estou conseguindo sem passar por cima de ninguém. Estou olhando no sapatinho. Esse espaço que eu posso falar. Com ética. Ele tem seis meses. Mas de pré-produção. Mais seis anos. De sonho. De sonho. É. Aí voltou na história. Senão aí o povo a gente se perde. Tá. Vai lá. Vamos mandar um beijo para o Eduardo. Beijo. Aí eu comecei a produzir e comprar meus equipamentos. Aí eu comprava tudo que eu queria. Todo o dinheiro que eu ganhava com o evento eu comprava. Por mais que estivesse fraco. Comprava. 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 Que é o material que eu tenho até hoje indo para o espaço. De apresentação de office. Aí eu fiz faculdade de educação. Falei. Quando eu acabei a sua faculdade. É aí que entra a educação física na história. É aí que entra a educação física. Eu tinha feito um semestre de direito. Não curti. Não era o que eu queria. Estar lá. Estou de terno. Agora eu estou de terno. Mas não de terno. Mas é uma coisa cênica. Eu super te entendo. Uma coisa que eu acho que até migrei para as artes um pouco por isso. Um desejo que eu sempre tive na vida. É de nunca ter que trabalhar de terno. Gravar essas coisas. Nossa. Eu corro disso. Eu já passei por essa fase de querer passar no concurso. Ser concursado. Trabalhar no banco. Ganhar dinheiro. Ter dinheiro para comprar uma casa. Viajar. Só que aí depois eu pensei. Não quero isso. Para a minha vida. Imagina. Você está lá. Todo dia. Oito horas de terno. Atendendo aquilo. Naquela rotina direto. Para mim. Não. Te entendo muito. Adriel. Aí eu fui para a educação física. Falei. Eu vou fazer artes. Ou a educação física. Licenciatura. Licenciatura. Se eu for para artes. É muita teoria. É muito histórico. Eu sou uma pessoa prática. Gosto de ação. E também eu posso inserir o símbolo da educação física. Beleza. Fui para a educação física. Gostei. Fiz o meu DCC. Baseado nas possibilidades. Fiz o que é escolar. Tirar uma nota muito boa. Mas sabe que quando eu vi que você tinha feito educação física como formação. Eu achei que tinha na verdade primeiro a educação física de repente também despertado. Essa coisa do circo. Porque eu vejo muitos profissionais de circo com essa relação muito próxima com a educação física. Eu acho que talvez a relação com o corpo. Eu acho um casamento fantástico essa coisa da formação em educação física. E o trabalho com arte de circo, por exemplo. Que é super corporal. Dança. Essas coisas. Muito legal. Eu acho uma ótima escolha. Eu não sei bem. Eu posso estar falando uma bobagem. Mas eu acho que muitas pessoas do circo. Quando escolhem educação física. É por uma falta de opção de ter uma faculdade de circo. Talvez. Não sei. Pode ser. É uma coisa. Uma bobagem. Mas muita gente fala assim. Eu não sei. Então na própria dança. Ah, eu vou fazer educação física. Porque ele tem uma faculdade de dança assim. Cíntica. Registrada. Tem licenciatura. Tem algumas coisas. É. Tem uns cursos. Tem uns cursos de uns anos pra cá de artes do corpo. Que eu acho que vão um pouco pra esse lugar. Talvez. Mas realmente. Eu assim. Puxando de memória. Até porque talvez. Não é muito a minha seara. Mas se você também é da seara. E também não lembra. Eu não me recordo de faculdade. De circo. É muito. Mas você tem toda uma. Tem umas cínticas que abordam. Não tem. É. Exato. Específico. É cíntica. As pessoas confundem muito. É verdade. Tem uma boa diferença. É a nossa própria discussão. Às vezes lá no grupo. O circo é mais visual. Mais rápido. E o teatro vai por muitos caminhos. Mas é respeitoso também. E aí. Fale assim. Quando acabar a educação física. Eu vou largar isso aqui. Não vou usar mais de começo. Eu vou. Trocar a vida no que eu quero fazer. No que eu gosto. Já vou ter um garantido. Tenho uma profissão. Não estou falando. Gente. A gente está de casa. Quem não tem uma faculdade. Não é uma pessoa qualificada por mim. Tem muita gente que não tem. E é super qualificada. E dá super bem. Tá gente. Eu não sei. Mas eu pensei. Se não der certo a minha arte. Se não der certo o sonho. Pelo menos eu tenho ali uma escola. Para dar aula. Já tem um outro caminho. Tem um outro caminho. Posso trabalhar com recriação. Em hotel. Eu pensei nessas possibilidades. E aí eu tive a minha filhinha. Nesse período aí. Dessa decisão. Ai que legal. Qual que é o nome dela? Eloá. Eloá. Mandar um beijo. Beijo Eloá. Se você está assistindo. Hoje ela está com quatro aninhos. Ela é esperta. E ela vai seguir. Eu acho. Então eu sou um ciclo. Ela é uma dança violão. Que ótimo. E aí eu falei. Eu só volto a trabalhar no comércio. Se for pela minha filha. Eu vou trabalhar com arte. Nem que seja indiretamente. Hoje eu trabalho no projeto social. Já já eu falo sobre isso. Também trabalho com arte. Aí eu comecei. Eu fiquei um ano desempregado. Fazendo os eventos. Fazendo de tudo. Assim. Consegui sobreviver nesse ano. Até que eu fiz um encontro de malabares na época. Foi bem quando o Ed chegou. Seis anos atrás. Não. É. Uns quatro anos atrás. É a idade da minha filha. E aí eu vinha para o centro. Eu chamo de uma galerinha. Fazia um jogo de malabares. O Ricardo. O Ed. Às vezes apareci. E aí quando eu entrei na casa. Eu já fui. Fui fazer. Eu mostrei o meu trabalho lá. E fiquei. Ficou professor de circo. E aí. Agora sou professor de circo. Agora eu trabalho com o que eu quero. E aí. Comecei a fazer isso. Aí depois passei para coordenador de educador. Que é a minha função hoje. Eu coordeno uma equipe. Em um dos três núcleos. E eu faço o que eu mostro. E é uma equipe que trabalha o circo com as pessoas também. É nessa linha de educador. Para quem não conhece. A gente. Olha o Douglas aqui. Ele entrou aí. Também é nosso. Colabora com o nosso amigo lá. E a gente não fala que eu sou chefe em ninguém. Não coordeno ninguém. A gente é uma equipe. E aí lá. O Adriano é um exemplo de artista. Meu amigão aí. Eu falei para ele falar isso. Daqui a pouco eu falo mais um elogio aí. E aí a gente trabalha assim. É um convite social. Com crianças de vulnerabilidade social. A gente tem várias oficinas lá. De dança. De circo. De brinquedoteca. Artesanato. Reciclagem. E aí a nossa equipe. Eu vi quase como equipe. A gente produz essas oficinas. Atrativas para as crianças. E adolescentes. E aí não deixa de produzir arte. Ainda mais agora nesse período de pandemia. A gente está se reinventando a toda hora. Então a gente faz arte com papelão. A gente constrói cenário lá. A gente constrói. O coração faz um monte de coisa. E aí eu não deixo de trabalhar a arte da produção. Ter ideias. Sonhar. Todo mundo fala que eu sou... Olha lá. Está pedindo dinheiro aí. Pelo mesmo. Continua então. Olha o Doug. Vai ter que pagar uma galera. O Doug também já começou. Melhor. Olha o Doug. Vai pagar dinheiro aí. Topics. Vai gastar uma grana com essa live. Vai estar. E aí a gente produz muito conteúdo. Conteúdo digital. E coisas físicas com conteúdo digital. E aí não deixa de fazer arte. E aí você usa todo o expertise que você foi aprendendo. A coisa de fazer cenário. De ensinar isso. Ensinar aquilo. Tudo isso. Coisa que você foi trazendo na sua trajetória. Na minha trajetória. É uma bagagem que vem de anos. Coisas que eu já aprendi com pessoas. Coisas que eu observei. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu vou observar demais. Eu estou aqui falando com você. Mas eu estou observando ali. Eu tenho uma caixinha ali legal. Bacana. Pô, dá para fazer essa caixinha aí. De cachorro. De madeira. Tá vendo? Eu sou observador assim. Não de crítico. Mas eu vou observar que eu posso trazer isso para mim. E aí nesse período de Cantepe de Amor. A gente saía com as crianças para fazer a apresentação nas escolas do município. Que legal. E aí teve um ano, antes da pandemia e tudo. E na época era eu, o Ricardo e mais algumas crianças do projeto. A gente, em uma semana, que foi a semana lá que eu fiz, tem 17 apresentação. Em 5 dias. Do Travessão Altabatina. Que legal, hein? A gente fez muito isso. Olha, o Douglas falou. Eu estou prova disso. Ô, bicho sonhador. Lá eu sou conhecido pelo O Louco dos Sonhos Gigantes. Maravilhoso. Uma vez que a gente apresentou lá, no ano retrasado, antes da pandemia, a gente fez uma apresentação de fogo no projeto. E aí a gente fez um mix do Michael Jackson. O Douglas é professor de dança de lá. E aí a gente bateu uma discussão entre a gente. Pode é? De falar assim, ó. Ah, Michael Jackson eu não gosto. Falei, não. Você faz a coreografia e a gente faz o cenário. A gente fez uma árvore de 4 metros e meio de papelão. Uau. E essa árvore, ela desceu na vara. Eu falei, vamos fazer essa árvore de 4 metros e meio de papelão. E a gente fez. Que legal. É isso aí, arrasou. E aí, nessa época, eu voltei a trabalhar de novo com o evento. Eu, o Ricardo, o Paulo. O moleque que já estava saindo já. 17 anos. E a Cismar já existia, mas estava meio que na gaveta. Fazer os eventos solo. Na época eu tinha um parceiro que era um técnico, isso aí. Quando eu trabalhava em um hotel, foi aquele período ruim. Todo mundo teve esse período ruim no Marcos. Querer desistir. Vários períodos. E não sobreviver, sei lá. Opa. E aí, eu voltei com tudo. Aí era eu, o Ricardo e o Paulo. Fazendo um vento, fazendo um monte de coisa. E começou a aparecer oportunidade. Um dos eventos mais loucos que você pode imaginar. De perto de Halloween, que a gente fez. A, sei lá. Escola em Batuba. Eu comecei a trabalhar de outra maneira. A sonhar com coisas maiores. Falei, pô, agora já fiz o que eu quis. Tem equipamento de sobra. Tem o perna de pau de mola, que é uma Skydunner. É um material exportado. Tudo comprei tanto que eu queria. E aí que o espaço culturalizado já tinha nascido. Já tinha muito equipamento. Equipamento de apresentação. Tinha caixa de som, mesa de som. Microfone sem fio. Sem saber que um dia eu teria realmente um espaço. Ou seja, o equipamento chegou primeiro. Chegou antes do espaço em si. Antes do espaço. O equipamento te obrigou a ter o espaço. É. Aí quando eu morava com a mãe da minha filha. Tinha um quartinho. Aí eu casei novamente. E esse quartinho se mudou. Pra lá. Com todas as coisas assim. Foi o casamento duplo. O casamento comigo e com as coisas. Que era muita coisa. Ficou o quartinho. É. O quartinho foi junto com todos os sonhos. Maravilha. E aí nesse quartinho. Ele tinha os equipamentos de oficina. Equipamento de apresentação. E os sonhos. Porque eu já tinha escrito muitos espetáculos. Que não entraram ainda. Mas que estão lá. Estão lá. A caixinha lá. E tem a caixa organizadora do espetáculo X. E aí eu vou produzindo. O setado. Eu vou produzindo a delícia. Eu vou colocando dentro dela. E tem o meu espaço aqui. Enquanto você vem aqui. Você vai ver o tanto de coisa que tem. Tá no forno. Pra sair. Agora com esse espaço cultural. Que legal. Aí hoje em dia eu trabalho no projeto. Social. Faço isso. Essa função de coordenador de oficina. Continuo apresentando. E aí antes da pandemia. Eu entrei numa coisa que eu sempre quis. Que era viajar com isso. E aí eu consegui uma fonte. Posso falar que é uma fonte. O cara veio fazer um evento em Caraguá. No verão. No verão. Na marcha de santa. E aí ele me contratou. Pra fazer uma oficina na praia. Disse. Contratou o Luciano Draeta. Na verdade. O contrato era dele. Aí ele falou. Vou passar pro Adriano. Naquele verão. Usam 40 graus. E aí eles só contratam pessoas da região. Legal isso. Aí legal. Aí fomos lá. Apresentamos. Aí eu falei com o cara. Foi audacioso. Posso falar assim. Ó. Sucesso aí Silvia. Obrigado Silvia. Beijo. Saudoso. Prazer. Silvia. Aí eu falei. Maravilhoso Silvia. Falei. Paulo. Paulo é o cara que organiza. Pra onde você me chamar eu vou. Ah não. Porque as pessoas precisam. A gente não contrata ninguém de fora. Aí o cara me chamou pra um evento. Jundiaí. Não. Em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Eu acho. Se não me engano. Era uma festa de japonês lá. A gente foi caracterizado. Fizemos uma oficina. E aí depois disso. A gente viajou umas sete cidades. Foi isso. Tudo com esse problema. Era uma lona. E era uma vivência de cima. E aí quem que tava na praia. Quem que tava no parque. Podia chegar. Fazer ali. Dez minutos. Ou fazer quatro horas de oficina. E mais esse espetáculo. Que é o simbolia. Que é do palco. Foi aí que a gente começou a se interessar. Por montar espetáculo assim. Realmente. Já tem dois. Então a gente ficava sonhando. Estava no sonho. Fazendo espetáculo. Não tinha espetáculo. Mas sabe que. Agora você tava falando de sonho. Essa coisa de pôr a mão na massa. Eu me lembrei. Tem um aforismo do Oscar Wilde. Que eu gosto muito. Do Oscar Wilde. Dos aforismos dele. E tem um que ele fala mais ou menos. Uma coisa. Que é justamente. Que um dia a gente vai descobrir. Que os homens práticos. São os maiores sonhadores. Os homens que realmente. Os homens de ação. São os maiores sonhadores. Eu acho que você é um exemplo muito bom. Desse aforismo dele. Porque realmente. Quem move a ação. É o sonho. E você faz isso. Você põe a coisa pra andar. Porque você sonha muito. É muita coisa aí dentro. Eu sou muito legal. Mas eu sou um pouco lento. Eu não sei se eu sou lento. Pra executar. Porque o artista. Ele depende de duas coisas. Que eu não tenho. Tempo e dinheiro. Mas sabe que. Eu não sei exatamente o que é. Mas às vezes. Também o tempo. As coisas. Em arte. Eu tenho essa impressão. Mas eu acho que as coisas. Elas tem o tempo delas. É que a gente. Às vezes. Quer acelerar. Entendeu? Então que nem. Você tem várias coisas. Já. Já. Começadas. Já idealizadas. A hora que a coisa tiver que sair da caixa. Eu tenho certeza que sai. Porque você é um cara que tá ali fazendo. Entendeu? Não sei. Eu tenho essa impressão. Fábio. Eu me recordo lá da Ilha Morena. Lá de seis anos atrás. Quando eu tava pensando no espetáculo de bonecos. Que eu fiz uma oficina de bonecos. Eu sou apaixonado. Eu não tenho nenhum espetáculo. É. Eu tenho alguma oficina. Lindo também. E aí eu fiz uma oficina de confecção. Bem básiquinha. Sabe? E aí eu comecei a me apaixonar por isso. E aí seis anos atrás. Eu comecei a rascunhar isso. E esses dias a Bruna. Teve aqui a Bruna no teatro. E aí eu mostrando as coisas pra ela. Porque todo mundo enxerga. Eu mostro tudo. Abri as caixas. Mostrei espetáculo. Mostrei boneco. Aí eu achei esse rascunho. De seis anos atrás. E a Bruna. Que é uma sonhadora maravilhosa também. Eu vejo que eu mando um beijo pra Bruna. Ai Bruna. Ela queria morar aqui. Ela queria um pouquinho. Grande artista. E aí eu vejo que esse processo. É um processo assim. Como eu trabalho. Agora só eu e o Paulo. Nasci em Ismael. Um adulto. E ele é um moleque. Tá se descobrindo na arte. Ele é um cara genial. Fim descadente. Mas intelectualmente ele tem que aprender muito ainda. Se é isso que ele quer. Ler. Estudar. Buscar. Se interessar. Então a confecção de tudo isso. Dos acessórios são meus. Dos adereços. Assessórios. Figurinos. Escolha de repertório. Escolha de música. Editar música. Todas essas coisas. Era eu que faço. Então isso demanda muito tempo. Então. O processo de um boneco. Você tem que pensar na história. Ah. O boneco precisa ter articulação. Que faça isso. Ou que faça aquilo. Ah. Ou o espetáculo de cinco. Eu tenho que fazer o número de imagem. Ah. Mas como que eu vou descartar isso? Ele não pode ser grande. Eu tenho toda uma logística na minha cabeça. Para isso. Primeira logística é. Que caiba dentro de um carro. Ou possa transportar isso para qualquer lugar. Do mundo. Ou num carro ou num avião. Então. Tudo é muito compacto. O que é diferente. Se você tem uma companhia de circo ou teatro. Com 15 pessoas. Como você viaja para um espetáculo grande? O espetáculo gigantesco. É enorme. E aí. Está só eu e o Paulo. Ou eu e o Paulo e mais um. Ou eu e o Paulo e mais dois. Então. Que caiba dentro de um carro. Esse é o meu princípio de ideias. E aí. Eu vou fabricar um boneco. Vai na fé. Viu. Porque eu também tenho esse princípio. Teve o meu solo. O meu princípio era esse. Eu quero uma coisa simples. Que caiba no carro. Tarará. Eu não consegui. Mas você vai conseguir. O espaço me matou. Mas você vai conseguir. Mas uma hora eu consigo. Uma hora eu consigo. E aí. Eu fico muito pensativo no compacto. Com o espaço. Agora eu estou conseguindo sonhar um pouco mais. Com coisas maiores. Mas mesmo assim. Eu fiz um cenário. De fé. Eu medi o teto do carro. E só aprendi com o Luciano. Fiquei neurótico. Medi o teto do carro. Para que se um dia. Daqui a dez anos. Ou até um mês. Ou daqui a vinte dias. Eu preciso viajar com isso. Vou botar em cima do carro. E vou conseguir levar. Para entender o que é gente. E aí o Luciano. Ele é muito sistemático. Ele pensa em tudo. Existiramente. Mas isso é. Gente. Quem tiver perguntas. Pode ir mandando. A gente já está. Menino o tempo voa muito. A gente já está indo para os momentos finais. Aqui. Última parte. Digamos assim. Da nossa live. Caramba. Eu vou até pedir Adriano. Para a gente. É. Voa muito. Queria que você falasse um pouquinho. Então. Do espaço. Vou falar. Então. Vou falar rapidinho. Porque o tempo vai se avançar. Esse espaço. Ele já vem sendo construído. Desde o começo da trajetória. Eu estou namorando esse espaço aqui. Há uns. Dois anos. Embaixo da minha casa. Minha casa. Era um galpão. Que legal. O cara vendia água aqui. De um monte de tranqueira. Ele ficava suspeitando. Esse mês eu vou sair. Esse mês eu vou sair. Esse mês eu vou sair. E aí ele saiu. Vem no momento que eu não queria que ele saísse. Porque. Tinha começado a pandemia. A pandemia. Não. É. Não. Quando começou a pandemia. Ele estava ameaçando de sair realmente. Ele já me deixou em pânico. Aí quando foi no começo desse ano. Ele falou. Vou sair. Vou entregar a chave. Aí eu. Meu Deus. O que eu faço agora? Pego ou não pego? Quanto tempo será que vai durar isso? Aí eu falei. Vou encarar. Minha esposa segurou da minha mão e falou. Vamos embora. Vou encarar isso. e aí fizemos. É um espaço. Se você me permite eu vou falar um pouquinho. Por favor. Fale. E convide o pessoal para conhecer também. Agora que a gente vai começar a abrir os lugares. Espero. Com protocolos ainda. Até então. Eu estava usando ele para fazer o material da Fundac. Eu não estou pagando aluguel por isso. Tem que ser útil. E aí eu estou montando ele. Agora eu vou conseguir abrir. Se Deus quiser. Na semana que vem eu vou inaugurar esse espaço. Vou começar a divulgação. Que legal. Tem que esperar o material agora para chegar. Para começar a divulgar na semana que vem. É um espaço que ele tem um palco italiano pequeno. Três e meio por cinco. Tem refletor. Parleje. Tem umas coisinhas aqui. Tem camarim. Depósito. Que legal. Tem uma lanchonete. Banho social. É bem complicado. São 50 pessoas. Então perto pequeno. Ah, mas para 50 pessoas é um público bom. Para Caraguá é difícil. Como é difícil vender ingresso. É um público bom. E a ideia desse espaço. É que seja um espaço. Não só das cinzas mais. Eu quero apresentar os meus sonhos aqui. E convidar outras pessoas. Por exemplo. O Ailton quer montar um solo. Mas ele não tem recurso para. Não tem grana para pagar o Mario Cobas. Ou não. Acho que ele consegue botar 650 pessoas. Poxa. Não sei. O espaço a gente faz uma parceria. Ah, tem um grupo de teatro. Mas eu não tenho onde ensaiar. Minha casa não dá. É pequena. Não ensaiar aqui. Tem uma banda. Quero gravar uma live. Quero abrir para outro espetáculo. Outro sonho. E você pretende fazer uma programação nesse espaço. Quando a coisa começar a andar de novo. Você pretende ter uma programação. Programação tipo uns horários para o infantil. Um horário para a noite também. Qual que vai ser o perfil ali do espaço que você pensa? Na verdade, eu não quero experimentar o público de Caraguá. Porque é uma coisa que eu não tenho muita experiência de como que o público é da cidade. De um espaço que vai estar vivo. A minha ideia é que eu começo todas as sextas e sábados e experimentar isso. Depois que eu inaugurar, todas as sextas e sábados vai ter espetáculo. E aí entra em cartaz com alguns espetáculos. Aí, por exemplo, o Ailton fez um espetáculo de sol. Ele quer ficar em cartaz um mês ou dois meses. Toda sábado ou todo domingo à noite. Está o horário. E nesse momento isso. Nos horários da noite. É porque eu acho... Eu queria acender para outros professores. Também. Para começar a ter vida nisso. E futuramente ter programação todas as horas. Tipo, durante a semana ter oficinas e outros espetáculos. E à noite ter espetáculo 20 horas da semana. Mas eu tenho que trabalhar no processo de amiguinho. É, porque eu tenho a impressão de que para formar público para espaço cultural. Você precisa ter uma constância. O público precisa saber que se baixar lá vai assistir alguma coisa. Mesmo que não consiga saber o que é de antecedência. Que eu acho que é isso que ajuda a fomentar público. Eu tenho essa impressão. É, a minha ideia é essa mesmo. Que todo mundo saiba. Toda sexta e sábado é como se fosse um boteco. Toda sexta e sábado vai ter um sábado. Vou lá, não importa quem vai estar tocando. Eu quero curtir a arte no espaço cultural sexta e sábado. Vai ter. Só que a ideia é... Um lugar para levar as crianças todo final de semana. Sabe que, ah, vamos ver alguma coisa lá no espaço. Sim. E aí, isso é uma coisa que eu aprendi muito nessa vida. É fazer rede. Como fazer uma rede? Eu convido aí o Tom, Bruna, Rita e Ângelo. Cada um com o seu espetáculo. Cada um no domingo. Cada um desses traz um público diferente. Que traz outro, que traz outro, que traz outro, que traz outro. É, exatamente. E aí vai ampliando os públicos de todos, né? Acho que eu também acredito muito nesses trabalhos em rede. Esse espaço aqui não aconteceria se fosse só um sonho meu. Eu acho que ele é aberto para outros sonhos. Então, o sonho do Adriano, as pessoas vão enjoar do sonho do Adriano. Uma hora. E outra. Eu quero dar a oportunidade que eu não tinge muitas vezes. É, tipo, o Ailton, ele tem um sonho de desmontar um espetáculo. Eu não tenho onde ensaiar. Por que você não ensai aqui? A gente faz uma parceria. Estamos bem bolados. Faz uma sublocação. Faz uma parceria de bilheteria. Eu quero estrear um sonho, um espetáculo. Mas eu não tenho capacidade de colocar um maricópolas. Não tenho estrutura para isso. Não tenho técnico de luz. Não tenho alguém para ficar na bilheteria. Porque não é só você apresentar o seu olho, não. Você tem que ter toda uma estrutura por trás. Sim, exatamente. Eu acho que aqui vai possibilitar sonho de outras pessoas. Não, isso é maravilhoso. Porque a gente sabe que esse por trás é o que, às vezes, inviabiliza muito os sonhos. Como você está falando mesmo, né? É muito bacana da sua parte. Muito generoso mesmo. É tipo assim. Faz a arte rodada. Eu tinha muita dificuldade quando a gente tinha apresentado. Eu não tinha um camarim. Eles ficavam no banheiro, um em pé ou um sentado na privada. E eu quis fazer isso. Porque a pessoa que vier apresentar aqui, eu quero que ela se sinta desconfortável. Eu quero que ela se sinta bem. E eu penso muito nisso. Maravilhoso. E me diz uma coisa. Eu tenho uma dúvida que eu preciso te perguntar antes da gente acabar a live. Você tem um palhaço seu? Existe um nome do seu palhaço? Como que é isso para você? Eu uso como palhaço toleno. Na verdade, eu sou o palhaço. O Augusto é o Paulo. E ele é o cara engraçado. Eu sou empurrando, sou bravo. Eu sou inteligente, sou intelectual. É ele que assume isso. Eu vou maquiar aqui porque eu quero fazer uma seguida no final. Tá, vai lá, vai lá. Que já está no horário. Eu vou falando aqui. Vai maquiando aí, vai me falando. E aí eu vou fazer ao vivo aqui, tá? Olha que maravilha. Se você tem uma maquiagem palhaço, é uma maquiagem joker, tá? É uma maquiagem muito boa. Ela não sai facilmente com água. Muito legal. Porque ele não precisa que você fique entre o braço. E aí esse palhaço... Para mim, para eu que sou muito, é ótimo saber disso. Então, eu usava panqueque muito. E aí eu comecei a usar isso aqui. Que pode molhar. E o rosto vai estar intacto, então. E aí eu e o Paulo, ele é sempre que se ferra. A gente tem uma cena de acrobacia. Eu uso um shortinho curto. E ele usa saia. Então, toda a vida ele é o que se molha. Ele é o que levanta a rapa. Ele é o que cai. Coitado. Mas ele gosta. Cabe para ele isso. É, porque tem isso do perfil, né? O circo tem muito isso do perfil, né? Sim. Na verdade, o que eu falo é para o circo. Se você quer ser um artista, você tem que ser o mais completo possível. Não é porque você vai ser um malabarista que você pode aprender um pouco mais. E isso torna o diferente. Exatamente. É o que vai dar o brilho diferente no teu malabares, né? Sim. E aí, o que é que eu gosto tanto do palhaço? Porque o palhaço, ele tem possibilidade. O malabarista, se ele errar, já foi para ele. Olha lá aquele malabarista. O cara que eu estava agora erra, tudo. O palhaço erra, gente. Ele é permissível ao erro. O errar dele é... O erro é o aplauso, né? Inclusive, né? A hora que erra, que é o aplauso, né? O errar dele é que é o engraçado. E o palhaço, ó. O palhaço, ele tem uma outra característica. Eu adquiri isso e eu penso muito nisso. O palhaço pode falar que você é brancão demais. É pretão demais. É azulado. Você é gordinho. Você é baixinho. Você é feio. Você pode falar tudo. O Adriano não pode falar isso. Se o Adriano é o preconceituoso, o Adriano é o errado, o Adriano é o palhaço. Ele tem impossibilidade. E as pessoas não vão enxergar a maldade do palhaço. Né? Ai, que legal essa making. É. No começo, aí, eu usava, tipo, usava aquelas pintas caras, tudo. Usava aquelas, sabe? Aquelas maquiagens mais simples porque a gente não tinha conhecimento. E aí, eu sou um cara que foi observando. E aí, eu fui aprendendo. Ó, vou usar isso porque isso é profissional. Isso que é mais caro, mas é a prova d'água. Então, a gente tem... Vai aprendendo isso. E aí, depois... É porque essa maquiagem já é uma maquiagem mais contemporânea, né? Do circo mais atual, né? Em termos. É. Em termos também. Acho que é um pouco... É contemporâneo, mas também é clássico. A gente usa muitas cores clássicas. Branco, preto e vermelho. Eu uso muito isso. No meu figurino, eu uso muito isso. Porque no começo, eu usava muito laranja, vermelho. Eu usava roupa de bolinha. Eu parei de usar isso. Porque hoje em dia, as pessoas já têm medo de palhaço. Se você usa uma coisa agressiva, acho que... Você não precisa brilhar tanto, assim. Tem que brilhar com as suas atitudes, com as suas ações. Não com o seu. Bacana isso. Nunca tinha pensado nisso. É. E aí, você acaba assustando um pouco, às vezes. Isso é verdade. E aí, tipo, você usa aquela peruca laranjona. Roupa verde, limão. Uma maquiagem roxa. Uh. Fica meio... Fica meio... Ficou assado. Ó, rapidinho. Sabe que eu... A minha relação... Todo mundo que vem aqui, né? Meus entrevistados. Eu sempre percebo algumas conexões. Porque eu acho que a vida do artista é ter os percalços. Enfim, as coisas são muito conectadas, né? E com você, além de você ter o nome do meu irmão, Adriano. Olha que bacana. Eu amo muito. Dessa coisa com o circo. Sabe que eu... Eu fundei uma companhia a long time ago. Que depois se tornou uma companhia mais de circo e teatro. Que é a Ciasuno. Não sei se você conhece. Da Helena Figueira e do Duba Becker. Acho que já ouviu. E quando eles foram comemorar num Sesc Consolação. Fazer um evento de 15 anos de companhia. Como eu era um dos fundadores. Porque quando a gente fundou, era uma companhia de teatro experimental e tal. Depois foi migrando pra esse lugar. Isso foi por causa da Heleninha. Que casou. E depois ela casa com o Duda, que é... Com o Duba, que é palhaço. Aí ficou bem... Nossa, conheço. Conheço, conheço, conheço demais. Pronto. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E é um querido, né? É um amor que nem você. O cara faz tudo. E eu lembro que eu fui... Tipo, coisa que ninguém dava o outro. O cara faz arte. É. E eu lembro que eu fui num evento. Eu fui convidado pra ir. Porque eu tinha fundado o grupo. Só que quando eu cheguei lá, eram todos palhaços profissionais. E eu não sou palhaço, né? Eu fiz uma ação ou outra de palhaço. Com a Heleninha só. E aí eu fui nesse lugar. Eu fiz aquela maquiagem toda branca. Quando eu olhei a maquiagem de todo mundo, eu falei... Gente, eu tô muito fora de contexto. Eu tava nesse lugar. Agora você falou. Eu falei... Nossa. Eu sei exatamente... Mas é uma coisa de experiência, sabe aí? Às vezes... Total. Às vezes as pessoas acham assim... Nossa, eu tô arrasando. Tá topzera. Nossa, eu tô bonitão. Aí que você entra num lugar profissional, que tá todo mundo... Você fica assim. Nossa, eu não tô nada. Exato. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos lá então, querido. Agora tá na hora do seu número. Vai falando pra galera aí. Vai responder nos comentários. Nos presentei com o seu número. Gente, vamos ter o prazer de ter um número aqui pra finalizarmos a nossa live desse queridíssimo artista, o Adriano Cruz. Já agradeço, Adriano, você ter topado estar aqui. Muito obrigado. Foi um prazer. A gente podia ficar aqui ainda a noite toda, mas infelizmente não vai dar. Eu que te agradeço antes que tudo, depois de nada. Te agradeço demais. Acho que a gente ficaria muito mais tempo aqui. Eu acho que essa nossa live vai acontecer ao vivo. Eu também acho. Você via que conhecia esse espaço maravilhoso aqui. Nossa, eu quero muito. É que é maravilhoso. É, pelas imagens que eu vi. Pelas imagens que eu vi, tá bem bonito mesmo. Parabéns. Vamos lá, agora somos seus. A gente vai... Vamos com sua conta em risco. Agradece aí que eu vou desligar a luz. Vou só falar da luz. Ficou de malabás, galera. Brigadíssimo, pessoal. E sigam a companhia Smile Circles. É arroba companhiasmiles, certo? Certo. No Instagram. Isso mesmo. Muito obrigado, gente. E vamos então agora aproveitar esse presente do Adriano aqui para encerrarmos a nossa live. Oi, Ananda. Beijos, meu amor. Beijos, meu amor. Beijos, meu amor. Vamos lá. 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 Arrasou, Adrião. Marabéu. Cara, que legal essa luz, dá um efeito nos movimentos, muito legal. E a música também empolga. Ah, querido, como te agradecer, foi muito lindo, muito obrigado. Ah, por favor. Olha esse espaço. Que incrível. Ó, ó, ó. Tá, vai, ó, 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 ó. eu vou divulgando os próximos convidados. Adriano, querido, que prazer, que honra ter você aqui. Muito obrigado. Uma ótima noite pra você. E a gente se vê por aí. Quero te agradecer pelo convite. Fico mais próximo de ser um grande amigo seu. Por favor, assim eu espero. E olha lá a maquiagem. Olha, arrasou. Muito bom. Quase nada. Nossa, eu suo muito. Pra mim é uma excelente dica. Gente. Obrigado, querido. Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Beijos. Beijo, Adriano. Obrigadíssimo. Até mais. Tchau, tchau.